O incêndio aconteceu nessa empresa de recapagem de pneus que fica às margens da BR-153 em Aparecida de Goiânia. De longe, era possível ver a nuvem de fumaça provocada pelos pneus queimados. Motoristas que passavam pela rodovia registraram a nuvem preta na hora do incêndio. Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Ao todo, foram usados sete caminhões com água para apagar o fogo. O combate foi rápido, foi mais ou menos de 25 a 30 minutos e conseguimos debelar o fogo rapidamente. A parte de trás do galpão, onde os pneus estavam, ficou destruída. Olha, nesse momento o incêndio já foi controlado cerca de meia hora depois que ele começou. A informação que nós temos é que esse incêndio teria começado na área de produção aqui da empresa. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Eles mexem com solvente, cola e essa reação, esse contato, essa mistura da cola com solvente provocou a ignição da faísca que se alastrou para os pneus e para edificação. Por sorte, não houve feridos no incêndio. Ninguém da empresa quis dar entrevista.